Mas você, você já trabalhou de que, mano? Eu, eu venho de churrasquinho com a minha mãe, fui estagiário na caixa, vou te contar a história do estágio. Aí minha irmã montou um currículo pra mim, Word, Excel, aí cheguei lá pra fazer entrevista. Então, você sabe fazer Excel? Falei, então não sei não, mas eu vim aqui pra aprender. O que eu puder fazer, eu faço. Eu fiz algo, eu vendi tênis, tá ligado? Umas réplicazinhas que eu pegava, comprava umas roupas, vendi roupas. Você revendia, então? Eu revendia isso. Então, desde moleque, eu fui um moleque muito atento. Teve época que comecei com 18, saí do colégio e ia vender carro, tá ligado? Carro? É, pô, um gria, tô vendendo carro usado aqui, se você vender, você ganha tanto de comissão. Eu tenho os amigos que é assim. É, então isso aí, pô, ia me salvando. Só que, que é o seguinte... Mas você era bom de lab, então? Eu sempre fui, né? Se eu for o meu, eu não passo mais não, chefe. Já era. E o que que rola? Como é, no caso de vocês, tem um gigante que fala muito mais alto na nossa vida, sacou? Eu tenho certeza absoluta que a gente não tá aqui numa conversa dessa sem um propósito. Vocês devem se sentir assim também. Eu me acho o maior xodó de Deus, irmão. Deus ama todo mundo. Eu falo, mas Deus, você tem um xodózinho comigo? Eu também acho isso. É, lógico que é. Sacou? Ah, não, Deus ama todo mundo igual eu amo, mas ele tem um xodó comigo. O que que você acha isso? Deixa eu te falar. Eu já viajei boa parte do mundo, não no Brasil, né? Japão, Europa, Estados Unidos. E muitas pessoas vão no meu quarto de hotel, eu gosto de receber todo mundo. Entra aí. Então, Grinho, posso cantar uma música pra você? Pode. O cara começar a cantar, deu me arrepiar todo de nebranco. Eu falo, essa letra é sua? Uma voz, deixa eu te falar, de pessoas que tem vozes, fenômeno, uma composição, no meu ponto de vista, até bem a mais que a minha e não tá no lugar que eu tô. Talvez, né, que eu me sinto xodó, mas é talvez que também não chegou o tempo certo dele ainda. Ele acreditar e confiar vai chegar, não tô falando que não vai chegar. E quando chegar, ele vai falar, eu também sou um xodózinho de Deus, chefe. Sacou? Então, você pode ter certeza que, pô, tu trampou e sonhou quantos anos da tua vida? Nossa. Desde os meus 15 eu queria estar onde eu tô hoje. Tem pessoas que sonharam desde os 12. Tem pessoas que sonharam desde os 10 anos de idade. E não tô onde você tá. Vai falar que tu não é xodó? Vai falar, Igor, que tu não é xodó? Não, eu sou pra caralho. Não tem como isso aí. Tá ligado? Então eu me sinto dessa maneira pra caralho. De coco. Eu pego lá pra vocês. É, então, por isso que eu falo, é... Às vezes a gente fala, tem aquele discurso, né, um grego, que fala assim, mano, só depende de você. Mas, porra, tem momentos que é sorte, contar muito, Deus abençoar muito, é muito foda, mano. Exatamente. E aí, nega, ele fala, então, mas só tem sucesso quem merece. Ah, mano, não sei também o SESC. Já vi vários filha da puta no SESC que destrata todo mundo e tá lá. É. Sacou? Então, é algo que é realmente coisa que eu não entendo.